Bom, você sabia o que é o Beco das Artes? Pois é, o Beco da Arte é este beco que você está acabando de ver. E nós descobrimos aqui um artista em serigrafia aqui neste bairro aqui, que é fera, fera em desenhar, fazer desenhos variados em tecidos e muita coisa a mais. Então nós descobrimos esse artista que é o Marcelo, o mais famoso Marcelo Beco da Arte. Ô Marcelo, tudo bem cara? Bacana? Tá tranquilo, graças a Deus. Marcelo, diga uma coisa, pô. Nós estamos invadindo aqui o seu Beco da Arte, né? É esse comprimido, compridiu um aqui assim, né? Desse jeito, né? Me fala uma coisa, como é que surgiu o Marcelo Beco da Arte? Tipo assim, irmão, eu já tinha as manhas, né? Pra desenho, só que eu nunca me liguei muito. Aí na época eu estava morando em Brasília, lá, que eu sou de Brasília, eu estava almoçando lá num local que eu não me recordo agora, aí vi uma galera riscando a parede com giz, depois passou pro spray. Aí tá aí tudo bem, quando o cara aparecer com um aerografo e um compressorzinho desse, aí eu fiquei curioso, eu deixei de arrangar e fui ver. Aí comecei a firmizar com os caras, aí vi, os caras me deram as ideias por alto, né? Aí o cara falou, ó, agora segue teu estilo, faz teu estilo. Aí tudo bem, demorei um tempo lá e vim pra cá. Chegando aqui, rodei em algumas empresas de Parnaíba, mas falei, quer saber, o meu dom é arte. Aí me foquei só nas artes, aí cobri, né, esse beco ali, tá aqui, ó, o becão mesmo, né? Aí comecei a gerar, perdi a vergonha, que eu tinha certa vergonha de ficar no meio da rua fazendo. Mas Deus me deu o dom de fazer arte, estamos aqui gerando, né? Você chegando com a sua ideia, nós tentamos botar em prática. Porque na cidade, graças a Deus, eu já estou sendo conhecido, graças a Deus. Marcelo, então, as ferramentas que você usa pra sua serigrafia, pintura é essa aí, ó. Que no caso é aerografite. Aerografite. Aerografite, a mistura do grafite com o compressor que no caso tá aqui. E as pistolas são essa e que são a outra maior. Aí se é mais conhecido como aerografite. Quanto tempo você demora pra fazer uma pintura dessa aqui, numa camiseta dessa? Uma blusa dessa aqui, quando é estilo livre, eu pego dez minutinhos. Quando é um estilo mais detalhado, é meia hora, quarenta minutos. Depende muito da arte. Tudo feito à mão? Tudo é no estilo, ok? É estilo livre, ó. Não é tela não, porque se enregou, ó. Mãozinha na manha, manda brasa na arte, na blusa. Série, teu produto, qual é o teu produto? Esse produto você encontra aqui no mercado ou ele tem que vir de outra cidade? Cara, é raro ter aqui em Parnaíba. Que no caso é essas tintas aqui pra seda. É difícil, mas a gente tem umas parcerias quando eu vou em Teresina, lembra de mim e traz. Além da camiseta, você também pinta em outros materiais então, né? É, capacete. Faço também painéis de aniversário, faço faixas também, faixas. Tipo aqueles ambientes de praia, beira de piscina, eu faço muita paisagem também, fundo de mar. Faço paisagem de praia pra galera. Tipo, personalizo churrasqueira. Qualquer ambiente nós inventamos qualquer ideia mesmo assim, bem absurda, nós botamos pra gerar. Então a sua ideia é de tudo, tudo que vem da sua ideia você faz. O que der pra nós, tipo, manter um produto, der pra jogar uma arte, eu faço. Tipo uma garrafa de uísque que não presta mais. Eu vou, dou uma base, invento com a arte em cima e a gente vai só inventando. A arte não tem limite não. Toda peça é a única. É, o bom dessa aqui é porque é difícil você ver o outro igual. Tudo é diferente, é único mesmo. Aí pra vocês então, conhecemos um pouco do trabalho deste grande artista que é o Marcelo Bego da Arte. É aqui bem próximo da gente e a gente não sabia esse grande fera nos dedilhados do seu dedo com a sua maquininha aí, não é isso? É. Faz coisas que você nem imagina, não é isso? Com certeza, a gente inventa. Muita arte massa e cabulosa. Valeu então gente, nós encerramos nossa matéria por aqui. E ele vai dar uns acabamentos agora pra encerrarmos aí esta camiseta Agora É Nós.